Em 1992, uma jovem espiou pela janela e viu o barco de brinquedo do seu irmão gravemente doente flutuando na piscina do quintal. Ela foi pegar o barco, mas uma força desconhecida a puxou de repente pra dentro da água. A jovem lutou debaixo da água quando notou uma mulher agachada perto da piscina. Estendendo a mão pra ela, a jovem nadou até a mulher pra alcançar a sua mão, mas quando ressurgiu, a mulher havia desaparecido. Então, ela tentou pegar o barco novamente, e assim que finalmente o pegou, algo a puxou pra baixo. A jovem tentou gritar por socorro, mas estava debaixo da água. Depois de um momento, a luta parou e a jovem desapareceu. No presente, a família Waller foi conduzida a uma casa depois que o Ray, o pai da família, adoeceu e foi forçado a se aposentar da sua carreira no beisebol. A família decidiu encontrar uma nova residência, onde pudessem morar permanentemente. E aqui, eles estão agora, procurando uma casa. Depois de verificar a casa, a família Waller não gostou particularmente dela, então decidiram sair por enquanto. Eve estava dirigindo por um bairro, quando o Ray de repente disse a Eve pra parar o carro antes de apontar pra casa à venda. Eles a examinaram, e o Ray ficou feliz ao ver que havia uma piscina no quintal, porque sempre quis ter uma piscina. O Ray viu uma bola de beisebol e se inclinou pra alcançá-la, mas ele acabou caindo, e quando estava embaixo, de repente, lembrou de um tempo em que ainda jogava beisebol. O seu filho, o Elliot, encontrou o pai primeiro e gritou por ajuda. Eve e a sua filha, a Izzy, seguiram pra ajudar. Ajudando o Ray a sair da piscina, a Eve levou o Ray pro hospital, e o médico sugeriu que o Ray procurasse uma atividade de baixo impacto que ele pudesse fazer todos os dias, como yoga ou natação, pra evitar outro episódio como esse. Ao sair do hospital, Ray disse a Eve que queria comprar a casa com a piscina no quintal, porque ele só não gostou dela, mas também poderia ter uma terapia aquática. A Eve expressou sua felicidade por finalmente se estabelecer em uma residência permanente, ao contrário dos tempos em que a carreira do beisebol do Ray estava prosperando, e eles sempre precisavam se mudar. A família Waller finalmente decidiu e se mudou o mais rápido possível pra sua nova casa. A Eve conseguiu um novo emprego, e tanto Izzy quanto Elliot também se mudaram pra outra escola. Dessa vez, não precisavam se preocupar com o pouco tempo que poderiam passar com seus novos empregos e na escola. Depois de voltarem pra casa, a família Waller limpou a piscina juntos. A Izzy disse aos seus pais que um rapaz a recrutou pra uma equipe de natação, e ela decidiu participar. O Ray expressou o quanto estava orgulhoso dela enquanto alcançava o ralo pra limpá-lo, mas algo no ralo cortou a mão do Ray, e ele gritou ao retirar a mão. Eve e seus filhos ficaram preocupados e se aproximaram do Ray, e foi então que notaram que o líquido preto começou a vazar pelo ralo. Eles chamaram a manutenção pra inspecionar a piscina, e foi revelado que a piscina na verdade era uma piscina natural, pois estava recebendo água de uma nascente subterrânea na área. A piscina é essencialmente autossustentável, com filtragem natural, aquecimento geotérmico e tudo mais. Mais tarde naquela noite, o Ray estava desembalando as suas coisas enquanto a Eve estava ocupada preenchendo um formulário. A Eve foi nadar à noite e notou que seus gatos de estimação pareciam estar agindo de forma estranha, pareciam bem agitados, mas a Eve não viu nada que pudesse provocar isso, e decidiu simplesmente ignorar, assumindo que o gato estava apenas desacostumado com o novo lugar. A Eve continuou nadando, até ver um homem em pé perto da piscina. Ela se assustou, mas riu pensando que era o Ray, mas quando olhou mais de perto, não tinha ninguém lá. Ela ficou arrepiada, então as luzes da piscina começaram a piscar, e a Eve decidiu sair da piscina e voltar para dentro. Ela verificou seus filhos e voltou para o seu quarto, onde encontrou o Ray dormindo. Sentindo a sua presença, o Ray acordou e a Eve perguntou se ele tinha saído enquanto ela estava na piscina, mas o Ray respondeu que não. Enquanto isso, o gato da família estava deitado na plataforma de mergulho, quando o mesmo barco de brinquedo do início do filme surgiu na água, capturando a atenção do gato, as luzes da piscina começaram a piscar novamente, e no dia seguinte, o gato havia desaparecido, deixando apenas a sua coleira flutuando na piscina. A família Wilder viu e pensou que o gato tinha caído na água e se assustado. Enquanto os outros procuravam pelo gato, o Ray se abaixou e pegou a coleira da piscina, usando a sua mão machucada. Ele foi verificar o curativo e ficou confuso quando percebeu que a ferida não estava mais lá, e a sua mão estava completamente curada. Naquela noite, Eve acordou com o pesadelo da piscina estar coberta, enquanto ela estava debaixo da água. Ela pulou acordada e viu que o Ray estava nadando. No dia seguinte, o Ray foi para a terapia e o médico ficou chocado ao examiná-lo em um período tão curto de tempo. O Ray melhorou drasticamente, e o casal pensou que poderia ter sido por conta da terapia aquática, o que deixou o Ray bem feliz, percebendo que a piscina estava ajudando ele a se curar. Desde então, o Ray ficou muito animado e se dedicou mais à sua terapia aquática. Um dia, o Elliot convidou seu pai para nadar com ele. O Ray desenhou um rosto sorridente em uma moeda e pediu ao Elliot para jogar na piscina para ele. Depois que terminasse de limpar, o Elliot esperou seu pai na piscina. Ele estava sentado debaixo da água quando notou uma moeda sendo jogada. Ele emergiu pensando que seu pai já estava lá, mas não viu ninguém. O Elliot, confuso, colocou seus óculos de natação e procurou a moeda debaixo da água. Mas, mais uma moeda foi jogada e uma delas estava em cima do ralo. O Elliot escutou uma voz chamando ele e olhou para cima para ver uma menina o observando. Ele emergiu para falar com a menina, mas não a viu mais. O Elliot começou a ficar assustado, mas disse a si mesmo que era apenas a Izzy tentando assustá-lo. Ele continuou nadando e parou embaixo da plataforma de mergulho, onde ouviu um baque. Um ângulo debaixo da água mostrou que alguém estava em cima da plataforma, mas quando o Elliot subiu para ver, não tinha ninguém lá. O Elliot escutou uma voz de uma menina jovem vindo da placa de filtragem. A jovem se apresentou como Rebecca e quando o Elliot pegou seu brinquedo de dentro da placa de filtragem, uma mão agarrou seu braço e começou a puxá-lo. O Elliot gritou de medo quando percebeu uma silhueta dentro da placa de filtragem e foi contar para sua mãe. A Ivy foi verificar, mas não viu ninguém ou nada suspeito. Quando contou o Ray, ele disse que o Elliot poderia estar apenas fingindo, porque estava com dificuldades para encontrar amigos. A família Waller foi à escola com o Elliot para apoiar o seu treinamento de beisebol. O Ray estava lá para ajudar a guiar os alunos. E quando o treinador do time insistiu para ele bater na bola uma vez, o Ray concordou. No entanto, sua doença estava atrapalhando e ele falhou, caindo no chão. Ele tentou mais uma vez e conseguiu acertar a bola, mandando ela para longe. E eles ficaram bem felizes. A Ivy e seus filhos apenas ficaram confusos e surpresos. Durante a noite, o Ray e a Ivy deixaram seus filhos sozinhos em casa por um tempo. A Ivy avisou ao Elliot para não contar para ninguém e convidar um colega de escola e equipe de natação para ir até lá. Ele desafiou o Izzy a procurá-lo na piscina com os olhos fechados. Izzy aceitou o desafio, mas algo a puxou para baixo. E quando abriu os olhos, percebeu que estava estranhamente muito fundo na água, mal conseguindo ver a superfície da piscina. Ela saiu imediatamente da água, completamente confusa e assustada. Ronan disse a ela que não foi ele quem a puxou e a confortou, assegurando de que a sua perna deve ter apenas se prendido em alguma coisa e que não havia nada lá embaixo. No sábado, Elliot bateu na porta da Izzy e perguntou se ela viu alguma coisa na piscina. Mas a Izzy negou, pois não queria que nada acontecesse que obrigassem eles a se mudarem de novo. Elliot compartilhou a sua ideia de que a piscina poderia estar ajudando e assombrando eles ao mesmo tempo. Uma festa na piscina foi realizada e o Elliot configurou uma filmadora para capturar tudo o que acontecia na piscina. Após o que aconteceu com ele e a melhora súbita na saúde do seu pai, ele começou a desconfiar e estava preocupado por conta da piscina. Então eles perguntaram ao corretor sobre a piscina e o corretor contou uma história sobre a piscina do quintal que Elliot tinha escutado recentemente. As pessoas que costumavam morar na casa antes nunca se sentiram confortáveis em usar a piscina porque uma jovem se afogou nela anos atrás. Perguntou-se o nome da garota Rebecca e quando a corretora confirmou isso, algo aconteceu no Ray. Tinha uma criança sentada nos seus ombros enquanto brincava na piscina. Quando um líquido preto saiu do ralo e entrou na sua boca, possuindo ele. O Ray tentou afogar a criança nos seus ombros. O Elliot viu isso e imediatamente chamou pela sua mãe. Felizmente, os pais da criança não apresentaram queixa e apesar de ficarem chateados, entenderam que o Ray deve ter tido outro episódio enquanto brincava na piscina. Após esse evento, o Ray começou a ofegar e tossir o líquido preto. Então decidiram deixá-lo descansar por um tempo. Toda a família agora estava desconfiada por conta do ocorrido. E a Eve fez a sua própria pesquisa sobre a piscina e descobriu que havia uma longa história de desaparecimentos na casa. Ela encontrou Kai, a mãe da Rebecca, e perguntou o que realmente aconteceu com a jovem antes de supostamente se afogar na piscina. Kai então contou a história de como a piscina costumava fazer parte de uma fonte de cura. Mas a fonte queria algo em troca pela cura que proporcionava as pessoas. Alguém tinha que pagar para que a água continuasse fluindo e pudesse curar as pessoas. Alguém deveria ser sacrificado. Foi revelado que a Kai sacrificou a sua própria filha para salvar o seu filho gravemente doente. De repente, a Kai começou a tossir violentamente e a Eve viu o líquido preto vazando da Kai e indo diretamente para a pequena fonte. Enquanto isso, o Ray estava tomando banho quando começou a se engasgar com veias pretas surgindo antes de ficar completamente imóvel com os olhos dilatados. Elliot escutou o miado de um gato e foi para a piscina, que misteriosamente estava cheia de água novamente. Ele verificou o flamingo inflável, mas caiu na piscina e a capa da piscina começou a se fechar sozinha. Easy correu para impedir que a capa se fechasse, mas não conseguiu pará-la. Com a ajuda da Eve, que acabou de chegar, eles evitaram que a piscina se fechasse. Easy correu para buscar ajuda enquanto a Eve procurava o Elliot debaixo da água, mas não o encontrou em lugar nenhum. E foi então que ela encontrou um ponto escuro. Ela se segurou e nadou em direção ao escuro. Ela encontrou o Elliot na parte mais profunda e tentou puxá-lo para fora, mas todas as pessoas que foram sacrificadas para a fonte de cura continuavam o puxando de volta. A Eve lutou contra eles e se libertou, mas devido à escuridão, não conseguia mais encontrar o caminho para fora. Foi então que a Rebecca apareceu com a moeda sorridente do Elliot na sua mão. Ela soltou a moeda e a Eve percebeu que, em vez de nadar para cima, ela estava nadando para baixo. Finalmente, a Eve viu a luz da lua e tirou seu filho da água. Ela fez massagem cardíaca no Elliot tentando salvá-lo. Enquanto isso, Easy se machucou quando escorregou em uma poça de água e acidentalmente cortou a mão nos cacos de vidro que estavam no chão. Ela então escutou um som estranho e procurou pelo pai, só para encontrá-lo possuído. O Ray a perseguiu, querendo sacrificá-la para a fonte, mas a Eve lutou e se escondeu. Quando o Ray percebeu Eve e Elliot, ele os atacou sem saber que Easy já estava atrás dele com um bastão. Ela o golpeou fazendo-o cair no chão. E com palavras reconfortantes da Eve, o Ray finalmente voltou a si. Elliot também acordou, então a família se preparou para sair o mais rápido possível. Mas o Ray notou o líquido preto se espalhando na piscina e sabia que alguém precisava pagar pelos fantasmas da fonte da cura para eles pararem de assombrá-los. O Ray tomou uma decisão e nadou em direção ao líquido negro, se sacrificando. Apesar da tragédia que ocorreu, Eve e seus filhos decidiram ficar na casa para que mais ninguém pudesse virar vítima da fonte. Eve, Easy e Elliot também decidiram encher a piscina para evitar que a fonte os assombrasse novamente. O que vocês acharam dessa história? Deixe aí nos comentários. Uma coisa bem interessante que poderia ser feita que resolveria o problema era contratar uns 20 caminhões de cimento e tacar tudo nessa piscina. Pronto, já não teria mais fonte nenhuma e o problema estaria resolvido. Deixe seu like para mais vídeos. Deixe seu like para mais vídeos.